Boa tarde turminha, então vamos lá, mais uma aulinha de matemática, vamos trabalhar, continuar naquela unidade, unidade 4, tá bom? Vamos abrir agora, peguem aí com a Tia Kelly, o seu livrinho de matemática e vamos abrir na página 68, ó, o 6 e o 8, ok? Já vai separando para a Tia Kelly, lápis, borracha, porque nós iremos fazer os trabalhinhos juntinhos, tá bom? Então vamos lá, meus amores, lembra que a Tia Kelly falou da importância dos números no nosso dia a dia? Praticamente a gente usa o número em tudo, né? Nos preços, que a gente vai no supermercado, nós identificamos números na placa de trânsito, nas placas de carro, nas casas, nos apartamentos, nós identificamos os números, então os números, eles estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então presta atenção, o que tá pedindo aqui no exercício número 2, olha aqui, observe o encarte de uma loja de brinquedos, dá uma olhadinha aí, ó, nesse encarte aqui, ó, verdinho, tá escrito assim, loja de brinquedos. Aí tem vários brinquedos, então vamos começar pelo primeiro, ó, esse carro vermelho bonito aqui, ó, carro a fricção, R$35,00, olha o preço dele aqui. Aqui temos uma bicicleta também, ó, a bicicleta, 10 parcelas de R$20,00, então tá dizendo aqui que a gente pode pagar em 10 vezes essa bicicleta, tá? O valor da parcela é R$20,00, prestem bastante atenção. Aqui em cima tem uma bonequinha, ela custa R$45,00. Aqui, logo aqui embaixo, nós temos um foguete, R$80,00. E também aqui, um dinossauro, que custa R$90,00. Então, vamos prestar atenção no que tá pedindo embaixo. Agora, responda. Letra A, aqui, ó, qual é o preço da boneca? Então, vamos lá em cima pra gente ver que número é esse, ó, o 4 e o 5. Então, é R$45,00. Então, a Tia Kelly vai colocar aqui, ó, ó, R$40,00 e 5,00. Olha aqui, ó, R$1,00, tá bom? Respondi a primeira questão, ó. É o preço da boneca. Fizeram? Então, vamos pra próxima. Qual é o número do carro? Não está perguntando o preço do carro. Vocês estão prestando atenção? Está perguntando o número. Vocês estão reparando aí que no carro vermelho tem o número em cima do capô aqui, ó. O exercício está pedindo esse número. Então, o número é R$680,00. Então, a Tia Kelly vai anotar aqui pra vocês, ó. O 6, o 8 e o 0. R$680,00. Copiaram, meus amores? Fizeram? Letra C. Olha o que está pedindo a letra C. Em quantas parcelas podemos pagar a bicicleta? Viu? Olha as pegadinhas no livro. Não está perguntando o preço da bicicleta, nem o valor que vai ficar a parcela. Mas sim o número da parcela. Então, lembra que a Tia Kelly falou que vai pagar em 10 vezes? Então, é esse número que a gente tem que anotar, tá? É em quantas parcelas? Então, é o número 10. Olha, olha aqui, ó. Essa é a resposta certa. Ok? Copie aí. Letra D. Pessoal, qual é o valor de cada parcela da bicicleta? Agora sim. Está perguntando o valor da parcela. Então, vamos lá. O valor da parcela é 20 reais, tá? Então, aqui, ó. A Tia Kelly botou 20, ó. Reais. Olha o ratinho, ó. Pronto. E a última pergunta. A letra E. Aqui, não sei se vocês repararam, mas o foguete tem um quadradinho, um círculo aqui, ó. Que ele está dizendo assim, ó. Pode atingir 3 metros de altura. A Tia Kelly esqueceu de ler isso aqui para vocês. E essa daqui, a resposta da pergunta é, ó. Qual é a altura máxima que o foguete pode atingir? Então, o foguete pode atingir 3 metros. Ok? Vou anotar aqui, ó. 1, 2, 3, ó. Mamã da mamãe, metros. Então, terminamos o exercício número 2. Copie aí, tá bom? No livrinho de vocês. Viramos a página, ó. Terminamos a página 68. Agora é a hora da leitura. Então, preste atenção que a Tia Kelly vai ler uma historinha que está aqui no nosso livro. Página 69. O porco, a galinha, as estrelas. Esse é o título do nosso livro. Pronto, porco. Estou aqui. Muito bem, galinha. Preste atenção. Atenção. Vamos contar as estrelas. Contar as estrelas? Quantas você já contou, galinha? Quatro. Só? Eu já estou na 112. Porco, você já notou como elas faíscam? Elas brilham. Faíscam? E como elas formam desenhos? Desenhos? Que se movem devagar. Galinha. Seus olhos estão cheios de estrelas. Acho que vou chorar. Chore, galinha. Chore e me ensine a contar as estrelas. Contar bem devagar. Que linda a historinha, né, amores? Olha só. O porquinho e a galinha tentando contar as estrelas. Agora vamos lá. Jaqueline vai perguntar para vocês aqui. Gente, na letra A está assim. Você já contou quantas estrelas existem no céu? Isso aí vocês vão responder. Eu vou falar por mim. Olha, a tia Kelly nunca contou. Tá? Então a minha respostinha aqui, ó. Na letra A vai ser não. Não. Tá? Agora a pergunta B. Fecha atenção. Você acha possível contar quantas estrelas existem no céu? Crianças, vocês acham que a gente conseguiria contar quantas estrelas existem no céu? Eu acho bem difícil, não é verdade? Aqui, na cidade urbana, é muito difícil a gente ver um céu bem estrelado. Agora, quando a gente vai para o interior, assim, que a poluição, né, que tem aquele ar puro, não tem quase poluição, a gente consegue até observar mais as estrelas. Mas eu acho bem difícil a gente tentar contar estrelas, não é verdade? Então a minha resposta, mas se você tiver uma resposta contrária, pode botar a sua, porque é uma resposta pessoal, tá bom? A minha resposta. Você acha possível contar quantas estrelas existem no céu? Eu acho que é impossível, tá gente? Então eu vou colocar não, tá? Eu acho não. Tá bom? Eu não acho possível. Então, meus amores, a página 69, a Tia Kery terminou. Agora, vamos virar o nosso livrinho, olha aqui, ó. E vamos praticando mais, ó, essa parte do exercício. Então vamos lá. Observe a imagem a seguir e vamos responder as questões embaixo. Olha aqui, pessoal, tem uma televisão, vocês estão observando aí? Parece que tá passando algumas promoções, né? De supermercado, igual a gente vê, né? De vez em quando na televisão, passa algumas ofertas de algum supermercado. E tá assim, ó. Promoções. Aí aqui tem... O urso panda, R$ 8,00. Cãozinho amigo, R$ 12,00. A ilha do tesouro, R$ 15,00. Aí tem aqui, ó. Coleção do folclore, R$ 40,00. Vários livrinhos. Conjunto de suporte para livros, R$ 20,00. A semana, os 10 carros mais vendidos do Brasil, R$ 9,00. E tem aqui, ó, uma mochila. Seis parcelas de R$ 14,00. Olha a diferença aí. Agora vamos lá. Letra A. Qual é o preço do livro A Ilha do Tesouro? Então vamos tentar achar aí, ó. A tia Kelly falou. Ó, presta atenção, ó. Primeiro, segundo, ele é o terceiro. Então ele é quanto? R$ 15,00. Muito bem quem falou R$ 15,00. Ó, a tia Kelly vai colocar aqui, ó. R$ 15,00. Ok? Podem copiar. Letra B. Olha aqui que pergunta legal. Quantos CDs formam a coleção do folclore? Eles estão perguntando o preço? Não. Muito bem. Eles estão perguntando a quantidade dos CDs que formam a coleção do folclore. Olha aqui, ó. Tá bem na caixa, ó. Cinco CDs. Então a tia Kelly vai botar aqui, ó. Número cinco. Ok? Letra C. Em quantas parcelas o pagamento da mochila pode ser efetuado? Presta atenção. A parcela. Lembra que a tia Kelly falou? Então nós podemos fazer em quantas parcelas? Seis parcelas. Muito bem, ó. Seis. Olha aqui, ó. Pã, pã, pã do papai. Tia Kelly começou na linha, ó. Subiu, desceu, deu a voltinha, ó. Vamos fazer a letrinha, ó. Pa-ce-las. Mais seis parcelas. O próximo, meus amores. Letra D. A revista, a semana, apresenta os carros mais vendidos do Brasil. Quantos carros são indicados na capa da revista? Então vamos olhar que número tem na capa da revista da semana dos carros. Olha aqui, ó. A revista aqui. É o número dez. Então a gente vai colocar aqui, ó. O número dez. Então vamos para a próxima. A tia Kelly esqueceu de botar o E e a F aqui. Vamos lá, para a letra E. Quanto custa o conjunto de suporte para livros? Olha aqui, ó. O conjunto de suporte. Vinte reais é o preço do conjunto. Ó, vinte reais. E a última. Quantos livros há na ilustração, gente? Vamos ver aqui, ó. Preste atenção. Quantos livros? Um, dois, três. Três livros nós temos aqui na ilustração. Ok? Então bota o número três, tá? Meus amores, acabando a página setenta. Então, meus amores, ó. Terminamos a página setenta. Agora a tia Kelly vai deixar essa paginazinha aqui, ó. Para vocês fazerem em casa, tá? Página setenta e um. E mais duas folhinhas que eu vou colocar aqui no... Na plataforma, tá bom? Então, ó. Encerramos essa unidade número quatro. E na próxima aula a tia Kelly já vai entrar com um assunto novo. Ok? Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau. 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 O que é isso?